Minuto Defesa A indústria de defesa representa quase 5% do PIB e emprega cerca de 3 milhões de pessoas. O Ministério fortalece o setor, contribui para a soberania do país e beneficia a sociedade. Com as exportações e ascensão, mais de 70% em comparação ao ano anterior, a defesa promoveu o seminário em parceria com a Fiesp para tratar de desafios e de inovação. O diretor adjunto de defesa e segurança da Fiesp, Christian Callas, fala do apoio da pasta. Sem os esforços da Secretaria de Produtos de Defesa, a gente não consegue viabilizar financiamento porque a gente não tem exportação, a gente não consegue viabilizar financiamento porque a gente não tem inovação. Então, o esforço dessa Secretaria na coordenação do segmento da BID é fundamental. Este foi o Minuto Defesa. Até o próximo.